Pioneiro na informação, ligando o canto à cidade Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Pecuária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia Apresentação Cícero Faria Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92 Estamos chegando com o programa desta quinta-feira, dia 2 de junho Levando para vocês os seguintes destaques Pescadores de Mato Grosso do Sul têm licenças suspensas para investigação Posse de armas e medo de invasões sustenta o apoio do agro a Bolsonaro No top 4 dos maiores produtores de etanol e bioeletricidade do país Mato Grosso do Sul discutirá futuro da bioenergia Vietnã desenvolve primeira vacina do mundo contra a peste suína africana E comissão da Câmara aprova incentivo a energias renováveis para agricultores familiares Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe capacitada com as melhores soluções para a sua lavoura Fertilizantes, sementes defensivos do plantio acolhita sempre inovando e sendo referência em produtividade Agrojangada filiais em Dourados, Naviraí, Laguna Carapã e Nova Andradina E Matriz em Itaporã Fone 34515400 Sempre à disposição para melhor atendê-lo Agrojangada, ao lado do produtor O plantio da segunda safra de milho encerrou Nem sempre a assistência chega na mesma velocidade que queremos Ou então as peças que quebraram demoram algum tempo para chegar Nos tempos de hoje, a plantadeira não pode parar Nós da geração agro capacitamos a sua equipe de manutenção Chega de imprevistos, entre em contato pelo nosso site Geraçãoagro.com.br E converse com a gente pelo WhatsApp que nós iremos te explicar 19 971313415 Geração Agro, pés na terra, tecnologia nas mãos e mais resultado no campo O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira Para essa quinta-feira, previsão de tempo nublado e com chuvas em Dourados região Temperatura amena com máxima de 20 graus O Laticínios Cambi está sempre pronto para atender os seus consumidores O Cambi produz leite de qualidade, além de toda a delícia de queijo do tipo frescal Experimente a variedade de produtos para a sua mesa Leite, bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi Na hora de suas compras, peça produtos Cambi Leite que é leite, é leite Cambi Laticínios Cambi, telefone 3424-1213 Ouça agora As cotações agropecuárias O mercado do agronegócio fechou estável ontem com os seguintes preços O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 275,00 a vista pela rouba do boi gordo E R$ 260,00 pela vaca gorda Em Dourados não disponível, saca de milho a R$ 77,00 e a de soja a R$ 177,00 Informa o OGD Corretora Parceria que rende bons frutos A Wilton Pneus caminha junto ao produtor Atendimento personalizado e entregas para toda a cidade As melhores soluções para todas as suas necessidades Produtor, não deixe a sua manutenção para depois O Brasil precisa de você Precisou de um pneu? Ligue 67 3421 7700 Wilton Pneus, Avenida Marcelino Pires 283, Dourados MS O melhor para a lavoura é ter singenta para ajudar A marca da qualidade é singenta, vamos usar Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher Singenta é lucro certo que a comida traz para você Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comid representa singenta para Dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo, não duvide Pensou singenta, procure a Comid Consulte um adrono As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado Após dois anos passada a pandemia de Covid A Bahia Farm Show voltou ontem com as tecnologias mais importantes do agro brasileiro A feira acontece no município de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia O evento vai medir o interesse e o poder de compra do chamado Matopiba A região agrícola dos quatro estados vizinhos Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia A expectativa é que a feira movimente mais de 2 bilhões de reais em negócios A Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura Suspendeu 178 licenças de pescadores profissionais de Mato Grosso do Sul E 21 municípios Inscritos no Registro Geral da Atividade Pesqueira A determinação que afeta 12.763 licenças em todo o Brasil Foi publicada no Diário Oficial da União A suspensão tem o objetivo de averiguar a veracidade das informações constantes Nos processos administrativos e no sistema informatizado Do registro da atividade pesqueira Especialmente em relação à data do primeiro registro realizado De acordo com a Secretaria de Aquicultura e Pesca A ação visa inibir prejuízos E esses registros possivelmente irregulares Podem gerar Especialmente em relação ao recebimento indevido De benefícios voltados à categoria Como o seguro-defeso na época da Piracema Há duas semanas A Secretaria suspendeu 1.028 licenças E cancelou outras 4.280 A possibilidade de ter armas na fazenda E a preocupação com a invasão de terras São dois dos principais motivos citados por lideranças rurais Para manter o apoio a uma possível candidatura à reeleição Do presidente Jair Bolsonaro Lideranças nacionais do agronegócio Ouvidas pela Folha de São Paulo Entre abril e maio Também apontam como um dos seus principais méritos A manutenção da ex-ministra Tereza Cristina No Ministério da Agricultura A defesa dos valores da família Também é um ponto citado pelos que dizem apoiar Bolsonaro Embora a aprovação ao governo federal Venha sendo afetada pelo atraso na liberação de recursos Para o plano safra deste ano O corolário de argumentos favoráveis a Bolsonaro Entre os 12 líderes do agro Ouvidos pela Folha A maioria na condição de anonimato Inclui o combate ao MST O movimento dos trabalhadores rurais sem terra A defesa da exploração de terra Em áreas protegidas da região norte do país Como terras indígenas Bem como a possibilidade de manter o trabalho agropecuário Durante a pandemia E de acordo com eles Teria evitado uma infração ainda mais alta no país Mato Grosso do Sul é um dos maiores produtores brasileiros de etanol Quarto no país E de bioeletricidade Também quarto em energia disponibilizada no sistema interligado nacional O setor sucro energético é um dos principais É um dos principais da economia aqui do estado Com 17 usinas em operação Gera cerca de 28 mil empregos Entre diretos e indiretos E tem uma massa salarial 760 milhões de reais Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados Para discutir o futuro da bioenergia no país A União Nacional da Bioenergia Em parceria com a Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul A Biosul E Federação das Indústrias do Estado A Fiemes Promove no dia 10 de junho em Campo Grande O Simpósio de Bioenergia O evento acontecerá no auditório da Casa da Indústria Vai reunir os principais elos do segmento Desde produtores, fornecedores de cana, instituições e lideranças políticas O Vietnã informou ontem que desenvolveu com sucesso Uma vacina para administrar a porcos Para combate à peste suína africana Com o objetivo de se tornar o primeiro país a produzi-la comercialmente e exportá-la A peste suína africana, uma das doenças mais devastadoras Foi detectada pela primeira vez no Vietnã em fevereiro de 2019 E forçou o país a abater cerca de 20% do seu rebanho de suínos no ano passado Originou-se na África antes de se espalhar para a Europa e a Ásia E matou centenas de milhões de porcos em todo o mundo A peste suína africana é inofensiva para os seres humanos Com a imunidade durando seis meses, a vacina será um escudo para a criação de suínos e a produção em todo o mundo A vacina está em desenvolvimento desde novembro de 2019 Em parceria com especialistas dos Estados Unidos Sua segurança e eficácia foram confirmadas pelos serviços de pesquisa agrícola Do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos A Embrapa e a Fundação Bahia realizam o pré-lançamento de uma nova cultivar de algodão Durante a Bahia Farm Show, maior feira agrícola do Norte e Nordeste Que acontece de 31 de maio a 5 de junho em Luiz Eduardo Magalhães A BRS-437-B2-RF é uma cultivar transgênica com resistência a múltiplas doenças Com destaque para a mancha de ramulária Considerada a principal doença do algodoeira no país Demandando em torno de oito pulverizações de fungicidas por safra Em cultivares mais suscetíveis à doença O pré-lançamento aconteceu ontem no auditório da Fundação Bahia A nova cultivar também possui a tecnologia Bolgarte II Handap Reed Flex Que confere resistência às principais espécies de lagartas Que atacam o algodoeiro e ao herbicida glifosato Em todas as fases de desenvolvimento da cultura O produtor paranaense José Eduardo Cismeiro Assumiu ontem de forma interina A presidência da Associação Brasileira dos Produtores de Soja A APRO Soja Brasil Ele substituirá até outubro deste ano O presidente da entidade Antônio Galvão Que se licenciou do cargo para dedicar-se A pré-candidatura ao Senado por Mato Grosso A Petrobras retomou na terça-feira Por meio de oportunidade de negócio A venda da unidade de fertilizantes nitrogenados 3 Em Três Lagoas Para a operação A estatal contratou o Banco Bradesco Como assessor financeiro exclusivo Para realizar a transação Envolvendo a venda de 100% da indústria A operação faz parte do plano de desinvestimento da Petrobras A expectativa do setor cafeiro do Brasil É positiva para a safra de café tipo conilão neste ano E apesar de alguns desafios E colheita atrasada em algumas das principais áreas de produção O mercado segue operando com um volume de pelo menos 20 milhões de sacas O cenário é positivo Mas alguns relatos ainda pontuais De produtores vêm chamando a atenção no Espírito Santo Na região norte daquele estado Após sofrer com seca prolongada e altas temperaturas Foram registradas chuvas com volumes significativos há algumas semanas O que acabou impulsionando a abertura de uma florada fora de época Em lavouras e café na região de São Mateus O Ministério da Agricultura publicou na terça-feira No Diário Oficial da União A portaria 581 Que define os critérios para priorização de processos De registros de agrotóxicos e afins Em função das pragas que mais preocupam a agricultura atualmente A normativa atende as recomendações do Tribunal de Contas da União Para que o Ministério adotasse critérios objetivos e transparentes Para a priorização da análise de processos de registros de agrotóxicos Embora seja considerada uma cultura de fácil condução A cana está longe de ser uma atividade simples de lidar Pelo menos para quem busca alta rentabilidade É justamente na operação mais custosa da atividade Que está o ponto de partida para conquistar altas produtividades E conseguir aumentar a longevidade do canavial A paulista Copper Citrus Viabiliza oportunidades para que os agricultores Melhorem seus resultados na produtividade e nos custos de produção Os produtores rurais que investem na agricultura de precisão E no manejo na fase de cana-planta Têm garantido excelentes resultados É o caso da família Garcia Que aumentou em 30% o rendimento na área de 220 alqueiros de cana Em Coroado, São Paulo Vai construir ou reformar A nível materiais de construção tem tudo o que você precisa Do básico ao acabamento Sempre com o melhor preço e qualidade Seja no sítio, chácara ou fazenda A nível entrega para você em Douraz e toda a região Então você amigo da cidade ou do campo Que precisa construir ou reformar A nível está pronta para te atender Nível materiais para construção Degrau a degrau com você Rua Potrerito 2115 Jockey Club Fone 3424 4008 O nosso convidado na sala de visita Traz para você boas informações CCJ aprova incentivo a energias renováveis para agricultores familiares A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados Aprovou o projeto que incentiva os agricultores a comprar equipamentos Para produção de energias renováveis As linhas de crédito poderão ser utilizadas principalmente por agricultores familiares Para adquirir geradores de energia solar, energia eólica ou biomassa O deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, destacou a importância da geração de energia elétrica na propriedade rural É fundamental que isso aconteça para que o agricultor não viva como eu vivi, presidente A base de lampião de banha, lampião de azeite, lampião de querosene Não tem mais tempo para a vagalume A vagalume apagou o candeeiro Nós estamos em energia elétrica Limpa, renovável, decente e permanente para os nossos agricultores O deputado Luizão Goulart, do Solidariedade do Paraná Ponderou que, apesar dos avanços na eletrificação rural Há muitas regiões em que o pequeno agricultor não tem acesso à rede elétrica Todo incentivo para a aquisição de equipamentos Para ela poder gerar sua própria energia eólica, de biomassa, por exemplo Para ela poder ter essa oportunidade Hoje a gente quase não admite que um produtor rural Viva sem a energia elétrica Porque para tudo ele necessita da energia elétrica Atualmente, a política agrícola incentiva prioritariamente A construção de pequenas centrais hidrelétricas, termoelétricas Atividades de eletrificação rural E programas de florestamento energético Aprovada em caráter conclusivo A proposta seguirá para o Senado A não ser que haja recurso para votação no plenário Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão Tudo que se planta dá nessa terra perde o regado a suor Que recebe a semente sempre a melhor Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção Com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas Soluções para a agricultura Tem na Sêmen Barra Distribuidor exclusivo Sementes AgroSeries Lojas em Dourados Fone 3489 1248 E em Carapó 3453 1133 E assim vamos encerrando o programa de hoje Agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1 E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas Se Deus quiser Bom dia Dourados Bom dia região Tchau Tchau Tchau